Aí papo reto, essa bandida tá tirando, pode até dar um trago depois dessa Pois controla na frente das suas amigas, fica tranquila e pena que cê tá comigo, né? Mas seu cachorro valoriza o meu instinto, quero várias, eu não minto, eu adoro isso Pois é, então só por hoje deixa eu fazer tudo do meu jeitão Só por hoje que cê vai viver com uma louqueira Então só por hoje que cê conheceu meu aconchego Trouxe água no beck, um óleo e um uísque com gelo Vou esticando 0 a 100, asfalto na pista, quem me viu mentiu? Tchau, puê, calcada, salabiteu e a bebê sumiu Na madrugada, pela neblina do nada, se encontra em casa, depois se perde na brisa E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, vários naves Não quero só carro, quero casa e hectares, poder ficar tranquila e levidade E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, vários naves Não quero só carro, quero casa e hectares, poder ficar tranquila e levidade Celebridade Oh, o escondola na frente das suas amigas, fica tranquila e plena que cê tá comigo, né? Mas sou cachorro, valorizo meu instinto, quero várias, eu não minto, eu adoro isso Pois é, então só por hoje, deixa eu fazer tudo do meu jeitão Só por hoje, que cê vai viver com o maluqueiro Então só por hoje, que cê conheceu meu aconchego Trouxe água no beck, um gole no uísque com gelo Vou esticando zero a cem, nas palco na pista, quem me viu mentiu? Tchau, puê, calcada, salabiteu e a bebê sumiu Na madrugada, pela neblina do nada, se encontra em casa, depois se perde na brisa E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, vários naves Não quero só carro, quero casa e hectares, poder ficar tranquila e levidade Celebridade E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, vários naves Não quero só carro, quero casa e hectares, poder ficar tranquila e levidade Celebridade Ego Mix Ô moleque dos hits